Eu ia enviradar aqui por outro caminho, mas a Elidio Diniz já pediu uma parte ao bloco anterior. Ela queria dar uma opinião ainda sobre a questão do jornalismo, né? Não, não era bem sobre a questão do jornalismo. É sobre a complexidade da discussão sobre a economia. Porque eu acho que a economia em si, ela não é um bicho de sete cabeças, mas eu acho que a ciência econômica, ela está se tornando cada vez mais hermética e usa uma linguagem que não é acessível para o público em geral. Aliás, não é acessível para quem não é especialista. E eu acho que isso intimida muito as pessoas a participarem até de um debate sobre questões econômicas, opinar sobre um plano econômico, um plano de estabilização, etc., dizer por que que falhou, por que que deu certo, é muito difícil. Então, eu me lembro, por exemplo, na época do Plano Cruzado, quando fracassou e foi aquela grande decepção. E as críticas que surgiram nos jornais frisavam sempre a interferência da política. Ele fracassou pelo populismo do presidente Sarney. Então, a intervenção da política, ela acaba sempre sendo usada para mascarar os defeitos e os equívocos e as imperfeições das políticas econômicas, sobretudo num caso como esse, um plano de estabilização que afeta a vida de todo mundo. Então, eu acho que discordaria nesse sentido. Acho que não é que a economia seja um bicho de sete cabeças, mas a forma como as questões são tratadas e o tipo de linguagem e tudo isso acaba tornando muito difícil você efetivamente questionar e criticar, a não ser que seja do campo. Bem, vamos voltar um pouquinho lá para trás. Mário, já que eu te perguntei no início aquela questão do início da economia, que você falou de Alice Smith, quando surge a economia enquanto, vamos chamar assim, já uma ciência, um campo de estudo, a preocupação é de entender, como geralmente é o método científico, entender a realidade, já interferir nela ou ela já vem associada com o caráter da intervenção no real mesmo, de ser uma coisa voltada para interferir diretamente? Eu acho que existem as duas modalidades. Existem economistas que sempre usaram a economia como conhecimento sobre o real para intervir sobre ele, assim como houve economistas que tiveram a preocupação de descrever a economia quase como em laboratório. Um exemplo, nesse segundo caso, é o Léon Valrat. A teoria do equilíbrio geral foi montada como uma espécie de engenharia social. Ele era engenheiro de formação. E o núcleo da ciência econômica hoje é basicamente isso, quer dizer, é um modelo de equilíbrio geral. Alta formalização, alta complexidade, princípios axiomáticos, mas no fundo é herdeira dessa visão da economia como algo que, digamos, pode ser desvendado cientificamente como em laboratório. A outra vertente, que eu acho que tem uma tradição mais antiga, inclusive, embora todos sempre remontem ao Adam Smith, no último análise, o valraziano, o adepto do valraziano, sempre dirá que ele é adepto da mão invisível do Smith. Mas a verdade é que a economia, desde os seus primórdios, ela está preocupada com a intervenção no domínio econômico, sempre, na atividade econômica. Então ela sempre foi um objeto de compreensão e de intervenção. Sempre foi as duas coisas com ênfase diferenciada. A economia hoje, ela é, de um certo modo, eu diria, simplificando as coisas, que ela é um tanto esquizofrênica. A ciência econômica tem um núcleo duro, que é pretensamente científico, puro, axiomático, que é o modelo de equilíbrio geral. Seria aquele mais ligado à matemática, ao cálculo. Totalmente formalizado, extremamente abstrato. E, no entanto, os economistas desenvolvem um instrumental de aplicação e de política econômica, que, pelo menos dentro do mainstream da ciência econômica, da corrente dominante, tem como núcleo esse mesmo, essa mesma construção extremamente abstrata e formalizada. Então a economia tenta ser uma ciência aplicada a partir de um nível de abstração extremamente elevado. Eu, na minha opinião, como alguém que trabalha na área de economia há muitos anos, e na área de teoria econômica, eu sou muito cético em relação a isso. Até que ponto o mainstream teria realmente conseguido essa síntese entre o conhecimento extremamente abstrato e um instrumental aplicável. Eu acredito que eles não conseguiram fazer isso, de fato. A ciência econômica é mais complexa, num sentido de muito mais intrincada com as instituições e a sociedade, do que os economistas gostariam. Ela não pode ser isolada em laboratório. Na verdade, elas são relações de poder. Isso que não se deve esquecer nunca, né? São relações de poder, que recobertas por, na verdade, modelos matemáticos, o que for. Quando você diz o seguinte, taxa de juros, a taxa de juros tem que ser alta. Por quê? Se você fizesse uma resposta simples, a taxa de juros tem que ser alta porque agrada aos ricos que têm dinheiro, estava resolvido o problema. Agora, isso seria uma coisa tão descarada... Mas diz que é uma regra do mercado para conter o consumo, conter a inflação. Aí vai ter que dizer uma série de outras coisas. Se eu puder acrescentar alguma coisa. Na verdade, conecta um pouco o que foi dito nesse bloco até agora. Duas coisas que eu acho que são importantes de serem chamadas a atenção. A primeira, pegando um pouco o que ele estava dizendo, que é verdadeiro, mas que, num certo sentido, é normal. O controle da linguagem... Linguagem é um instrumento de poder. E a economia aqui não faz nada de muito diferente, por exemplo, do que um médico, quando se recusa a lhe explicar a sua doença em termos que você entenda. Ou advogados, quando discutem legislação e você fica tentando entender, no final das contas, você pode ou não pode fazer alguma coisa. A resposta nunca é sim ou não. A resposta é sempre algo ininteligível. E, enfim, a economia descobriu isso também. Ou seja, a expressão irônica, economês, tem mais de 30 anos que eu ouço esse termo. Isso foi criado exatamente no tempo do milagre brasileiro, tecnocracia, etc. Então, há um lado, digamos, aqui que é de controle, realmente. Agora, o que me parece, talvez, que seja o mais notável nestes últimos anos, onde a tendência a fechar os debates com alguma recomendação de política, é principalmente a ideia, dentro de economia, de que não existem alternativas. Não me lembro se foi o Mário ou se foi o Zé Carlos. Acho que foi o Zé Carlos que citou a questão do pensamento único, uma expressão que está muito em voga, etc. Isto, talvez, seja uma diferença importante dos últimos anos. Ou seja, a economia, por exemplo, no século passado, foi dominada, por exemplo, por um debate entre keynesianos e monetaristas. Se reconhecia que era legítimo haver posições diferentes. Vamos aproveitar o gancho. Keynesianos e monetaristas, em poucas palavras, o que seria uma corrente, o que seria outra no entendimento rápido do espectador? Em termos os mais simples possíveis, o monetarismo seria o que hoje em dia se chama de neoliberais. A ideia de que uma economia de mercado se ajusta sozinha. Quanto que o keynesianismo, que nasceu na Grande Depressão, como corpo de teoria, etc., preconiza a ação do Estado. Ou seja, reconhece que, em certas circunstâncias, numa economia capitalista, não tem nada a ver com socialismos, etc. O controle estatal da economia. Exatamente. Até ao contrário, não envolve estatização, nada disso. Exatamente. Era uma alternativa ao marxismo, que Keynes acreditava que estava propondo, mas, enfim, que precisa da intervenção do Estado, porque a economia apresenta falhas. Ela não consegue, em particular, a mais visível seria gerar emprego, pleno emprego. Mas dentro da economia, havia a ideia de que o debate era legítimo. E, inclusive, o reconhecimento, por exemplo, de que certas visões, como monetarismo, keynesianismo, ou marxismo, ou outras, correspondiam a interesses, digamos assim, de grupos que eram legítimos, estavam em conflito. Até o próprio marxismo colocava a sua visão como interesse da classe trabalhadora. Exatamente. E o keynesianismo se via, por exemplo, Keynes propunha a eutanásia do rentista, era o capital industrial contra o capital financeiro, num certo sentido. Este tipo de coisa é que, nos últimos anos, tem desaparecido. Pessoalmente, a minha hipótese aqui, não é só minha, mas, enfim, a hipótese que me parece mais convincente, tem muito a ver com o que se chama de desregulação do mercado financeiro. Hoje em dia, investidores no mercado financeiro têm uma voz muito mais forte do que no passado. Então, hoje em dia, tudo o que você pensa, aqui no Brasil mesmo, é a expressão mercado. Quando se fala o mercado, não está se falando o mercado. Essa é a entidade que manda em tudo. Exatamente. O mercado tem um sobrenome, que é o mercado financeiro. Não é o mercado industrial, não é o mercado agrícola. Esses mercados não são... Não é aquele que quer comprar, aquele que produz... Exatamente. Esses não são tão mercados assim. Quando a gente fala mercado entre os íntimos, a gente já sabe que é o mercado financeiro. E isso é um fenômeno dos últimos 15 a 20 anos. Quando você privilegia um interesse, você chega ao pensamento único, à inexistência de alternativas. Porque a única alternativa que importa é aquela que corresponde ao único eleitorado, entre aspas, que realmente conta. Então, você pode eleger quem você quiser, por exemplo, a política vai ser a mesma. Por quê? Deixa eu pegar esse gancho. Está aí. Ótimo esse gancho. Vamos me enverandar pela questão política que você falou. A palavra eleitorado e política econômica e é o quadro brasileiro atual. Uma expectativa de mudança com o governo Lula. Eu perguntaria para o professor ali. Politicamente, por que dessa coisa tão única assim? Por que o governo chega e diz, não, a política econômica, se não desmonta o mercado. Por pessoas que justamente falavam num processo de mudança política. Por que a economia condicionou esse discurso a não se realizar? É, eu acho que esse é o X do problema atualmente, né? Isso está conduzindo a um divórcio muito grande entre as expectativas dos eleitores, no momento que fazem as suas escolhas e aquilo que efetivamente é posto em prática em termos de política econômica. E não acho que seja uma coisa exclusiva do Brasil, não é? Eu acho que isso é muito mais geral, mas acho que é uma tendência recente também. Cada vez mais você se vê numa situação de um gap entre essas duas coisas. Agora, em grande parte, eu acho que isso se deve ao primado da economia sobre a política. E essa dificuldade de alargar o debate, porque só se você alarga o debate, se você expande o debate, é que você pode descobrir alternativas. Ainda que essas alternativas não venham na linguagem técnica do economista. Então, depois eu acho que a economia traduziria na sua linguagem técnica um caminho para encontrar aquela alternativa. Mas o problema é que isso paralisou tanto o debate que nem há permissão de se pensar que existe uma alternativa. Isso é que eu acho que congela muito e dificulta que se avance. Então, nós estamos hoje, a meu ver, numa crise de paradigmas e a discussão está estéreo, porque ela não consegue sair dessa armadilha que foi criada por essa primazia. André, eu vou colocar na armadilha, vou pedir um intervalo, porque nós vamos entrar exatamente com o próximo bloco, discutindo e debatendo, criando o debate aqui sobre essa armadilha colocada agora. Aguarde só um instante, a gente volta já. Aguarde só um instante, a gente volta já.